No final da prova, a gente viu a Fadinha muito tranquila, né? Durante toda a prova, na verdade, ela tem essa característica. Você acha que é o perfil dela, é o fato dela ser muito nova, é uma coisa que o pessoal que trabalha com ela já está incentivando ela ir nessa linha? Eu acho que são as três coisas, Domi. Muito pela idade dela, né? Eu acho que talvez a idade dela não tenha noção do tamanho e proporção que tudo isso está tomando, né? E acho que também tem o perfil dela de ser uma skatista que consegue se divertir ali mesmo na hora da competição. E também tem o fato de ter toda uma equipe ali multidisciplinar que está trabalhando com ela já há alguns anos e que está preparando ela justamente para manter a calma ali na hora da competição, na hora da final e tudo mais. Então, acho que junta todos esses fatores. E o carisma dela, né? O brilho que ela tem, que é inconfundível. Eu acho que isso tudo conta também e, com certeza, às vezes até apaga ali a outra skatista que está na final com ela, porque o brilho da Raíssa, sem dúvida, é incomparável. Você falou uma coisa engraçada, porque a pessoa que... A atleta que venceu também tem 13 anos, a Mungi Nishaya. E você falou-se muito pouco dela. Obviamente, no Brasil, a gente vai falar muito da Raíssa, mas a Raíssa tem um carisma, né? Que todo mundo se apaixona. Tem. A Raíssa é muito cativante. Desde a primeira vez que ela apareceu no circuito brasileiro, correndo junto com a gente, todo mundo virou fã da Raíssa, justamente por essa personalidade, por esse carisma. Ela está sempre sorrindo. Ela anda leve de skate, né? Ela é pequenininha, ela é levinha, mas, mesmo assim, ela tem um estilo muito leve, muito fácil de mandar as manobras. E isso contagiou todo mundo. Seja você skatista ou não, é fácil se apaixonar pela Raíssa. Uau!